Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos fazer esse vídeozão cabuloso aqui pra vocês aqui, contando a minha história e contando quem que eu sou, fechou família? Primeiramente é o seguinte, rapaziada, falar pra vocês aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu vou trazer vários canais do meu dia a dia, de vlogs, etc, e tudo e tal, fechou pra vocês? E galera, é o seguinte, cara, é, primeiramente, vamos contar aqui, cara, eu me chamo Rafael, eu tenho 25 anos de idade, eu nasci no dia 11 de março de 1998, Cara, eu nunca fui uma pessoa, eu não sou aquela pessoa extrovertida fora de live, fora da internet, até porque a internet foi o mundo que me acolheu, né? Vou começar contando pra vocês, pra quem não sabe, eu tenho um olho torto, eu sou vesgo, e eu puxei o estrabismo do meu pai, que meu pai também era vesgo, e meu pai só foi consertar o estrabismo dele na terceira cirurgia, pra você ter ideia, e tudo, mas beleza, puxei muito os negócios do meu pai, etc, eu cresci, cara, eu cresci num local que não era, a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente nunca teve dinheiro, crescemos num bairro chamado Bairro Nacional, em Contagem, Morava lá numa época que o bairro era muito ruim, tanto que a internet demorou muito pra chegar lá, a internet de fibra ótica, essas coisas, e... Cara, a gente nunca teve condição de comprar nada na vida, nada, eu vou contar isso aqui de uma forma mais séria, tentar ser cômico às vezes e tudo, falando, continuando, a gente nunca foi de ter condição, tá ligado, em casa, por exemplo, não tinha dinheiro pra... Podia pedir minha mãe um real pra jogar bola, nem nada, não tinha condição mesmo pras coisas, era dinheiro muito contado e faltava muito ainda, e ainda assim minha mãe conseguia dar conta, entendeu? Mas contando pra vocês o seguinte, rapaziada, desde criança, eu sempre fui aquele tipo de cara muito excluído, tá ligado? Muito excluído. O que que pega, velho? Aí isso entra muito na parte do meu irmão também, a questão, que é o seguinte, é... Mano, eu nunca fui, eu não tenho amigos, eu não tenho, quase não tenho amigo nenhum, mano, hoje em dia e tal, durante a minha época de escola eu sempre fui um cara extremamente excluído, eu... Eu não sei se isso baseia muito pelo fato de ser vesgo e tudo e tal, mas... Até os... Quando eu tinha uns 7, até uns 10 anos ali, eu não era, tipo assim, até que eu brincava bastante e tudo e tal, só que aí vai crescendo, os moleques começaram a meio que me largar, tipo assim, me excluir mesmo, tá ligado? Tentava conversar, você vê que a pessoa, quando tava perto dos outros, te excluía, entendeu? E isso foi me afastando muito de tudo e etc. E, cara, eu era do tipo de cara que gostava de jogar bola quando era criancinha e tal, gostava de fazer as coisas, gostava de brincar e tudo. E daí, foi acontecendo o seguinte, cara, o meu irmão, ele é um cara muito bonito e tal, muito desenrolado, ele consegue ser gente boa com todo mundo e etc. Ele sempre foi muito bom em tudo. E o pessoal conhecia o meu irmão, tá ligado? Todo mundo conhecia o meu irmão. Eu era conhecido como o irmão do Renato, o Renatinho. E como o meu irmão era muito bom em tudo, eu sempre era muito comparado com o meu irmão. Então, tipo assim, o meu irmão fazia uma coisa, aí eu tentava fazer, aí eu não fazia tão bem feita e todo mundo já chega e fala... Ah, você não é bom igual seu irmão? Ah, para com isso, isso aqui e tal. Eu era muito, a vida toda eu sempre fui muito comparado, até mesmo pelos meus pais, tá ligado? Até mesmo pelos meus pais, comparado com o meu irmão. Meu irmão, tipo assim, eu tava até zoando com ele. Cara, você é uma aversão minha que deu certo, tudo que você faz dá certo e eu sou uma aversão, eu sou ao contrário. Tudo foi errado, eu sou a aversão negativa sua. Aí eu tava zoando com ele. E, cara, eu nunca fui uma pessoa sociável na escola, tá ligado? Eu não gostava de ir pra escola, eu detestava ir pra escola por conta disso, cara. Além de sofrer muito bullying, eu era muito excluído. E foi passando os anos e etc. E uma coisa que acontecia muito, vamos supor, eu, por exemplo, já fiquei só com uma menina só na minha escola toda. E eu ainda acho, eu nem sei como é que eu fiquei com ela. E não foi nem na escola. Acho que ela tinha vergonha, sei lá. Mas o que pega, rapaziada? É... por quê? Cara, toda vez que eu tentava chegar numa menina, ou eu era humilhado, tá ligado? Ou eu era humilhado, ou então eu era... O que que pega? A menina conheceu o meu irmão e ela tava interessada no meu irmão, não em mim. Já teve menina que, assim, eu gostava muito da menina e o meu irmão foi na escola buscar uma chave. Aí a menina viu o meu irmão e depois ela chegou pra falar em mim. Ela nunca tinha falado comigo uma vez. Ela chegou e falou, cara, nossa, eu vi se aquilo é seu irmão. Eu falei, é... Nossa, ele é muito bonito, né? Você poderia falar de mim pra ele depois. Aí, tipo assim, pô, mano... A menina que eu gosto só é interessante falar comigo quando era com o meu irmão. Aí, beleza. E vocês vão ver que muito da minha história tem o meu irmão baseado no meio, porque, tipo assim, todo mundo conhecia ele. Tanto que o meu ciclo de amizade não é meu ciclo de amizade, é amizade dele, entendeu? Pessoas que convivam um pouco, são amizades dele, não minha, porque eu não tenho amigos. Eu não tenho mesmo. Eu sou um cara sem amigos. Aquele antissocial, todo que a sociedade odeia. Antissocial sem amigos. E visgo, pra ferrar mais ainda. Mas, beleza. O que que pega? A minha história sempre foi assim. Cara, eu cresci... Eu sou cheio de trauma. Sou traumatizado pra c... Eu sou alegre na internet e tudo, porque na internet eu consigo ser o que eu quero ser. E na vida real eu não consigo, tá ligado? E o que que pega? É... Por exemplo, meus irmãos mesmo têm um orgulho muito grande da minha mãe. Eles têm muito orgulho, porque a minha mãe... Eles cresceram com uma mãe que era normal. E eu crescer, eu peguei a fase ruim da minha mãe. Minha mãe tem... Ela tem bipolaridade, o nível máximo e tudo. Tem muita ansiedade e tudo. E minha mãe, quando ela fica... Ela começou a doença, foi quando eu comecei a quase entrar ali na adolescência. Então eu peguei uma fase muito ruim dela. Eu literalmente odiava a minha mãe. Eu não gostava da minha mãe. Não gostava melhor. Eu cheguei a falar na cara dela. Eu te odeio. Eu te odeio. Porque ela ficava o dia todo fumando a minha cabeça, me xingando, isso, aquilo. Fazia esse negócio com o meu irmão e etc. E eu não gostava mesmo da minha mãe. E teve um... Por exemplo, é... Minha mãe, ela tinha expulsado o meu irmão mais lá de casa. Depois ela expulsou o meu irmão do meio e tal. Porque ele tinha furado a orelha e tal. Aí sobrou só eu dentro de casa. Então toda a falação sobrou no meu ouvido. E eu quase surtei. Eu quase surtei a ponto de querer partir pra... A agressão física de tanto que ela ficava falando. Pra assim... Era... Pra assim... O único momento que eu tinha paz, assim, do dia, era quando eu ia pra escola. E mesmo assim a escola já era uma... Eu não gostava da escola. Entendeu? Era regaçado. Então eu chegava em casa. Tinha expulsado a minha mãe me xingando o dia todo. Xingando, 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 xingando. Sem motivo nenhum. E um dia eu me doidei com ela. Ela xingando e tal. E eu falei com ela que... Ah, eu te odeio e tal. Comecei a gritar com ela. Você... Ah, sei lá. Eu te odeio pra... Você é a pior pessoa do mundo e tal. E ela pegou um pano e começou a me bater com esse pano. Bater pra... Só que aí o que que pega? Olha os cachorros lá. O que que pega? Nesse exato momento meu pai chegou e conseguiu me tirar de casa. Ele me tirou. Aí eu fui morar na casa da minha avó. Aí foi nós... Eu e meus dois irmãos morar na casa da minha avó. E daí minha mãe depois de um tempo pediu pra voltar e tudo. Aí deu as mãos, confusou tudo de novo e tal. Aí um dia eu cheguei no meu pai. Claro, por favor, pede... Eu já tinha... Eu tinha feito a pesquisa. Eu sabia que com 12 anos você podia escolher com quem você quer ficar. Eu cheguei no meu pai e falei. Pai, por favor. Pede minha guarda na justiça porque eu não aguento mais morar com a minha mãe. Eu não aguento. Eu não tolero minha mãe mais. E daí meu pai entrou na justiça, ele pediu minha guarda e tudo. Minha mãe fez de tudo pra poder não deixar eu ter a guarda. Ela não queria deixar mesmo, brigando. Só que aí na hora do juiz ela perguntou. Cara, é, você quer ficar com quem, Rafael? Aí eu fui e falei. Cara, eu quero ficar com meu pai. Aí bateu o martelo e pronto. Aí a guarda do pai. E daí eu fui morar com meu pai. Morar com meu pai eu consegui pelo menos ficar no meu mundo, né? Que como eu era muito excluído na escola, eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Os amigos que eu achava que eu tinha eram muito falsos comigo. Assim, pessoas que... Dentro de sala de aula ali o cara conversava comigo e tal. Falava que era parceiraço. E quando chegava uma menina ou algo do tipo, a pessoa me excluía. E até falava no dia, chegou a falar na minha cara. Mano, sai daqui, cara. Ninguém tá querendo você não. Você não percebe isso não? De ser muito excluído mesmo. E eu não entendi o porquê, cara. Eu falei, ué, não tô fazendo nada demais, cara. Eu era muito, muito excluído mesmo. E muito comparado com o meu irmão. Eu me achei no mundo da internet, cara. Eu ficava jogando jogos online. O meu primo me apresentou na época... Ele jogava point blank. Me apresentou um point blank. Eu fui começar a jogar point blank. Gostei pra caramba. Ali, pô, conseguia botar todo aquele ódio que eu tinha do dia a dia pra fora. E jogava o jogo o dia todo. Eu tava viciado mesmo no jogo. Eu não queria sair daquele jogo. Porque eu não queria viver a vida real. A vida real pra mim era... Pô, véi. Eu não quero isso aqui, não. A vida real... Eu não quero a vida real. Eu quero ficar só jogando. Porque é ali que eu era colhido. E isso... Vamos mais pra frente. Porque o jogo mudou a minha vida. Jogar jogos mudou a minha vida. E, cara, com o passar do tempo, o que que pega? Entrei numa escola de futebol, por exemplo. E... Eu saí da escola. Era uma escola de graça. Não era paga, não. Era desgraça. Mas eu entrei na escolinha. E eu saí da escolinha porque todo mundo conheceu meu irmão. Meu irmão jogava no time dos mais velhos lá e tudo. Ele era 9-2. Eu era 9-8. Ele jogava no time de 9-2, 9-3. E meu irmão, pô, ganhava muitos jogos. Ele era muito destaque, entendeu? Então, eu sempre fui comparado e o pessoal zombava muito. Além de zombar do meu olho durante o campo, zombava muito porque eu não era tão bom igual meu irmão. Então, eu desisti de jogar bola. Eu parei de jogar bola porque eu falei... Não, eu não vou jogar mais bola, não, porque eu tô cansado de ser comparado. Então, eu vou fazer a única coisa que eu sou bom. Vou jogar point blank, na época. Era point blank. Vou ficar jogando point blank. Só point blank. Então, eu larguei completamente qualquer tipo de esporte. Parei de jogar bola na escola. Parei de fazer tudo. Porque, mano, eu não aguentava mais ser comparado com o meu irmão, tá ligado? E até com relação à mulher. Eu desisti de chegar em mulheres porque eu não queria mais ser rejeitado, tá ligado? E eu também não queria mais, tipo assim, toda vez que uma mulher ia falar comigo, era pra falar do meu irmão. Tanto que uma vez uma menina ficou nervosa comigo. Ela chegou de mim e falou, nossa, irmã, é muito bonito e tal, cara. Você poderia me apresentar pra ele. Eu fui falar com ela na cara de pau. Eu falei, eu fiquei bolado. Eu falei, então, eu vou dar uma patada nela. Cheguei pra ela e falei, cara, não. Vou apresentar você pro meu irmão, não, porque você é muito feia pra ele. E ela ficou bolada, ela ficou bolada comigo, ó. Ficou boladaça, mas não tô nem aí. Nem ligo. Aí, o que que pega, rapaziada? Rolou muito isso, essas coisas, etc. Mano, eu realmente sou muito introvertido na vida real. Muito introvertido. Eu desisti de querer entrosar com as pessoas e falar. Eu até entrospo, assim. Pô, chega um cara e diz, e aí, beleza, tu mandou um bom dia pra todo mundo e tal. Seja esse negócio. Mas tô numa festa, assim, numa rodinha. Eu fico mais calado. Porque toda vez que eu tento falar, parece que eu sou ignorado. Eu sou ignorado. Eu acho que até que é problema na minha dicção ou algo do tipo. Até mesmo meu irmão, cara, eu falo assim, não é que ele faz por mal, sei lá. Mas até mesmo ele não escuta muito o que eu falo. Vamos suportar numa rodinha. Ele não é... Parece que a minha voz não sai. Eu até já pensei. Cara, será que é meu problema se eu for numa fonó... Sei lá, aquela mulher da... A médica de voz lá. Eu não sei como é que fala isso, não. Será que tem algum problema com a minha voz? Porque todo mundo que me ignora, cara. Eu falo. E o pessoal ainda fala que a minha voz é idêntica do meu irmão quando eu falo assim, tá ligado? Eu falo, se é idêntica, por que que todo mundo escuta ele falando, mas ninguém escuta eu falando, tá ligado? E beleza, mano. E... Cara, eu sempre fui muito sombra dele. Sempre fui muito a sombra do meu irmão. Onde ele tava, eu tava, mas eu sempre ficava lá quietinho, tá ligado? Ele sempre era o cara entrosado e tudo. E eu ficava quietinho. Eu nunca fui te conquistar as coisas, porque eu sempre fui desanimado. Sempre tinha desvontade com tudo e etc. Eu sempre sofri muito bullying até de família. Por exemplo, tem uma prima minha que ela já zoou muito do meu olho. E eu já tive raiva do meu pai, cara. Do meu pai. Porque, por exemplo, essa prima zombando meu olho. E meu pai, como ele já tinha estrabismo, não fazia nada. Deixava. E ele ainda... Meu pai tem um xodozão com essa prima minha ainda também, tá ligado? Se ela pede uma coisa, ele dá. E mesmo ela vendo, ele vendo, na cara dele assim, ó. Vendo ela fazendo o que fazia, ele não fazia nada. Não ligava, tá ligado? Tipo assim, não defendia o próprio filho, nem nada. Cara, é muito louco. E aí a questão, rapaziada, da minha mãe, por exemplo, que eu falei. Que é o seguinte, a minha mãe começou a sortar das ideias e tal. E ela queria me proibir de tudo. Depois que eu fui morar com meu pai, melhorou muito. Só que minha mãe ainda infernizava muito a minha vida, tá ligado? Muito a minha vida. Eu já tinha grandes problemas na escola de ser excluído. Por exemplo, eu era o tipo de aluno da turma. Eu sei que eu vou contar isso aqui muito... Não vou contar em ordem, porque eu também vou ir lembrando das coisas. Mas, mano, eu sempre fui o tipo de cara na escola que... Quando o professor falava... É sério. Sempre falava, ah, montem seus grupos pra poder fazer o trabalho em grupo. Todo mundo montava e ninguém me chamava. O professor tinha que me colocar em um grupo. Sem zoeira, eu era assim, mano. E era f***, mano. Regaçava, não gostava disso não, mano. Regaçava mesmo. Eu sempre fui o cara que eu não era escolhido. Eu não era escolhido. Time de futebol, eu não era escolhido. Não deixava eu jogar. Não deixavam mesmo. E uma coisa que era muito louca, mano, era porque a vida toda eu sempre fui vendo o meu irmão tendo tudo. E comigo era o contrário. Por exemplo, uma coisa que o meu irmão teve foi em Gincana. Teve a Gincana na escola. E eles ganharam a Gincana. A turma dele ganhou. Foi longe. Chegou na final, acho. Na Gincana lá. É escola contra escola. E quem foi o responsável pela Gincana foi meu pai. E daí, quando eu comecei... Nunca mais teve Gincana. Aí depois teve Gincana de novo, tá ligado? Uma Gincana. E aí... Pô, teve a Gincana e o pessoal lembrou de mim porque meu pai, da última vez, ganhou a Gincana, tá ligado? Aí pedi pro meu pai ir. Aí eu liguei pro meu pai. Pai, vamos fazer a Gincana e tal. Aí meu pai falou, ah, não consigo não. Aí eu fiquei bolado. Não fiquei bolado, eu fiquei triste, tá ligado? Porque, tipo assim... Quando foi meu irmão, você podia. Quando é comigo, você não pode nunca. Tudo pro meu irmão, você podia. Tudo pra mim, você não pôde. Foi muito assim, cara. Foi muito assim mesmo. Tudo pro meu irmão, ele sempre pôde. Mas pra mim, nunca pôde. Tanto meu pai, quanto a minha mãe. Hoje a minha mãe, por exemplo, é um tipo de pessoa que ela fala que ela acha que falhou comigo. Entendeu? Hoje ela é medicada e tudo. Ela vive tranquila e ela acha que falhou comigo. E, mano, até tempo atrás eu tinha ódio da minha mãe. E eu tô começando a aceitar mais essas coisas. A aceitar que minha mãe tinha uma doença e tudo. E ela pegou a fase ruim. Eu peguei a fase ruim de tudo na vida. Meus irmãos, eles têm muito orgulho dela e tudo. Muito orgulho deles. Mas eles pegaram a fase boa e eu peguei a fase ruim. Porque eu nunca tive nada. Eu nunca tive brinquedo. Eu nunca tive nada. Eles tiveram as coisas. Eu também não tive nada. Quando meu irmão fala, meu irmão acha que, tipo assim, meu irmão é zé. Ele acha que eu fui um pouco mais, assim, de boa porque eu nunca apanhei. Só que, mano, por que eu nunca apanhei? Eu nunca aprontei. Eu nunca fui de aprontar porque eu tinha medo de aprontar das consequências. Eu sempre tive muito medo de fazer as coisas. E deu no que deu e tal. E uma coisa. Aí, beleza, rapaziada. E tendo tudo isso, por que eu me achei no mundo da internet? Cara, o que pega? Como eu era muito acompanhado com o meu irmão, sempre em tudo, eu desisti de fazer tudo. Eu desisti de jogar em mulher. Eu desisti de jogar bola. Eu desisti de tentar conversar. Porque tudo, assim, por que eu vou ficar insistindo em fazer alguma coisa? Se na hora que o meu irmão fizer, o pessoal vai esquecer de mim, tá ligado? Vai sempre ser meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, sempre meu irmão. Um exemplo, rapaziada. Vamos contar aqui, por exemplo. Os amigos do meu irmão, alguns amigos do meu irmão, por exemplo, eu não gosto deles. Porque, tipo assim, em frente ao meu irmão eles se tratavam muito bem. Mas na escola mesmo, por exemplo, eles estudavam na mesma escola que eu. Mas conheci o meu irmão. Eles me tratavam bem. Tipo assim, eu ia cumprimentar o cara, aí o cara me ignorava, fingia que eu não existia. Aí eu ficava, tipo assim, pô, mas ontem mesmo quando o meu irmão te deu carona pra voltar pra casa, você tava me cumprimentando. E agora você finge que eu não existo, tá ligado? E o pessoal tinha muita vergonha de mim. Eu não sei se é vergonha, se é porque eu era vesgo ou algo do tipo, eu não sei. Pode ser muita influência. E nisso, galera, tinha muito cara. Igual, o que mais tinha, era amigo do meu irmão que fazia sacanagem comigo quando tava longe do meu irmão. E quando tava perto dele, fingia que me respeitava, tá ligado? Hoje só tem dois amigos do meu irmão que eu gosto muito, cara. Eles são irmãos também. Eu gosto muito deles e eles nunca fizeram nada de errado, tá ligado? Sempre me trataram muito bem, só esses dois. Mas de resto, eu não gosto muito, não. Eu nunca gostei, não. Igual, e pra você ser inocente, o meu irmão só foi saber dessas coisas esse ano, que eu contei pra ele tudo. Eu falei, você sabia disso? Já teve amigo meu, rapaziada, de, vamos supor, o cara me chamava pra jogar bola. O cara me convidava, vamos lá, juntava um real todo mundo. Eu não tinha nem um real pra poder juntar, não podia pedir minha mãe, que ela não tinha. Mas eu ia lá e desenrolava um real. Os caras me chamavam só pra poder completar o valor da quadra e não deixavam eu jogar, entendeu? Não deixavam eu jogar. Eu era muito novinho, mano. E igual, uma coisa que já aconteceu uma vez, foi o cara contou dois times e eu fui o único da de fora. E daí, eu não vou falar o nome desse cara. O que que pega? Ele virou pra mim assim, faltava uns 30 segundos pra acabar e eu tirar alguém. Ele virou pra mim assim, ô Rafael, vai lá, entra no meu lugar, cara. Eu tô cansado. Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, rapaziada, acabou o tempo, ele bateu o tempo e falou, vai Rafael, sai agora. Agora, acabou o tempo. E eu fiquei tipo assim, ué, mas você não tava cansado e tudo? E eu saí de bobo, tá ligado? Todo mundo começou a rir da minha cara e tudo e tal. E depois disso, foi... É, vários motivos também pra eu ter parado de jogar bola. Aí eu parei, mano. Eu nunca mais joguei bola também. Nunca mais fui jogar bola. Meu irmão mais velho até acha que eu não jogo bola porque eu... Como é que fala? Porque eu não gosto de futebol. Eu gosto muito de futebol, cara. Mas eu não jogo bola porque, pô, é trauma mesmo, tá ligado? É falta de confiança. Eu não sinto aquela vontade, mas igual antes, tá ligado? E, cara, sempre é uma questão, por exemplo, é... Muita gente não sabe, eu sempre... Eu cresci em uma quebrada no bairro nacional. Era um lugar muito regaçado. A gente não tinha condição. A gente era pobre no meio de pobre, tá ligado? E não tinha condição pra nada e tudo. E, cara, por exemplo, pra quem não sabe, eu já vendi picolé com o meu irmão. Por mais que o pessoal comparava muito com o meu irmão, fazia as coisas, o rolê... O meu irmão, ele me defendia muito. Ele sempre me defendeu muito. Mas eu nunca contava as coisas tudo pra ele porque senão ele ia arrumar confusão, né? Ele ia endoidar com o pessoal, tá ligado? Ele não sabia. Então eu falava, eu vou ficar quieto, mano. Se for uma coisa muito pesada, aí eu deixo ele saber. Mas eu não vou ficar contando, não, porque todo dia era uma coisa diferente. Todo dia era um negócio diferente e tudo. Então eu não vou contar, não, tá ligado? Eu não vou chegar nem nada. Mas, assim, eu e o meu irmão, a gente era muito unido. Eu sempre fui muito unido. Ele me levava pra escola, a gente brincava. Assim, um dos únicos momentos de felicidade que eu tinha no meu dia é quando eu tava com o meu irmão, por exemplo. Assim, pegava a bicicleta, me levava pra escola. A gente ia gritando, assim, descia o morrão pra escola, assim. Tipo, gritando, azul, né? Deckzãozãozão. E descia aquele negócio, zoom nada. Não sei como é que a gente nem morria, tá ligado? A gente descia correndo mesmo de bicicleta e chegava na escola em menos de um minuto. E a gente brincava muito e tal. Vendia picolé junto. A gente vendia picolé na Ortobom. A gente pegava picolé. Ia lá pra Ortobom, ficava sentado e vendendo os picolé e tudo. Eu ficava sempre vigiando. Aí os caras pagavam picolé pra mim. Eram os únicos momentos de alegria. A gente ajudei meu irmão com apinar lote, etc. Ajudava o meu irmão. Hoje eu ajudo ele também quando ele pede as coisas. Ele me ajuda muito financeiramente em muitas coisas também. E eu acho que a única pessoa que realmente me dá atenção na vida, que me ajuda mesmo, é só o meu irmão, cara. Meus dois irmãos também. O meu irmão mais velho também é muito bom comigo. Mas o que eu mais tenho que contar é o meu irmão do meio. Porque o meu irmão mais velho já... Ele tem 14 anos de diferença. Então, tipo assim, não pegou a mesma geração, não pegou mesmo nada. O meu irmão do meio é 6 anos. A gente pegou um pouco as coisas. Tanto que o meu irmão mais velho, rapaziada, eu não tenho lembranças dele. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu tinha 7 anos de idade, 8 anos, eu não tenho lembranças dele. Eu comecei a ter lembranças do meu irmão mais velho quando eu já tinha 10, 11 anos. Porque ele era assim, ele saia de casa, ia pro trabalho. Do trabalho, fazia tudo. Chegava de noite, ele ia curtindo uma balada ou algo do tipo. Chegava de noite e dormia. Eu não via meu irmão durante em casa. Eu não via. Então, tipo assim, eu não tenho lembranças do meu irmão mais velho. Só o do meio. O do meio ainda é mais velho do que eu, rapaziada. E foi isso, mano. Acontecendo essas coisas e tal. O único momento de alegria que eu tinha era com o meu irmão. Mas o meu irmão não podia ficar me levando pros lugares. Assim, levando pra todos os lugares, entendeu? E eu não tinha muito amigo, mano. Eu não tinha amigo. Hoje eu não tenho amigo. Por exemplo, uma coisa que mais regaça, por exemplo. A coisa que eu menos gosto é a minha data de aniversário. Por quê? Eu não tenho ninguém pra chamar. Meu irmão uma vez perguntou, cara. Olha, no seu aniversário por que você não chama ninguém pra poder vir e tal? Eu falei com ele. Porque eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém pra chamar, velho. Ele falou. Como é que você não tem? Eu falei. Eu era o tipo de cara que ficava sozinho no recreio. Até o primeiro ano do ensino fundamental, eu ficava sozinho no recreio, mano. Eu costumava ficar na quadra lá. Tinha uma quadra na escola. Eu ficava lá sentado lá só assistindo. Ficava jogando sozinho. Sério. Eu não conversava com ninguém no recreio. Eu era solitário. Eu era o cara antissocial. Ninguém queria. Não era por escolha, tá ligado? Tipo assim, que eu tinha vergonha. Eu não tinha vergonha das coisas. É porque quando eu chegava e tentava falar com alguém, eu era excluído. A pessoa ignorava mesmo. Era excluídaço na época de escola. Tinha poucos amigos. E os amigos que eu achava que eu era amigo, não era amigo de verdade. Tanto que agora que eu tô começando a dar certo, muitos tentam falar comigo e eu ignoro. Porque, pô, velho. Você não falava comigo quando eu era um Zé Ruela. Hoje você tá querendo vir falar? E muita coisa... Bom, o meu irmão mesmo, no aniversário dele, pô, vai ser daqui a pouco, alguns dias aí. Dia 25. No aniversário dele mesmo, por exemplo, cara. É muita gente. Lota de gente, entendeu? Muita gente mesmo. Muita amiga. Amigo dele que ele, assim, de 20 anos atrás, assim, que vem colando o aniversário dele. Aí no meu aniversário é só... As únicas pessoas que vêm no meu aniversário, por exemplo. Meu irmão, meu outro irmão e a esposa dos meus irmãos e meus sobrinhos. Só. Mas ninguém. Entendeu? Não vem... Não tem ninguém no meu aniversário. Não vem ninguém, porque não... Os caras não tá nem aí pra mim. Ninguém tá ligando. Eu não tenho um amigo pra assim, ó, mano, vou fazer uma festa, você vai colar? Porque eu sei que o cara não vai colar. Os caras não vão colar, tá ligado? E é assim, mano. Ó, meu irmão tem amizade, tipo assim, ele vê o cara uma vez por ano, mas o cara sempre cola no aniversário. E, tipo, eu me baseio muito no meu irmão porque, assim, eu não tenho experiência em nada na vida. Tá ligado, rapaziada? Eu não tenho experiência em nada. Nada, 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 nada. Sempre fui excluído, sempre fui rejeitado pelas mulheres, aí eu desisti de tirar a mulher. Sempre fui... Sempre me achei muito ruim em tudo porque, tipo assim, meu irmão fazia as coisas e dava certo. Então o pessoal me chamava de ruim porque eu não fazia. Eu sempre fui o nerd da família, eu sou o único da família que é nerd e gosta de coisas de nerd. Que fala assim, ah, super-heróis, quadrinhos, filme de super-herói, ficção científica. Gosto de coisas tipo, ah, viagem no tempo, essas maluquistas. Eu adoro essas coisas, eu sou o único da família que gosta. Porque a família é baseada no seguinte, cara, todo mundo é... São pessoas normais, padrões, entendeu? É até na beleza, eles são melhores do que eu. Todo mundo, até fisicamente eles são melhores. São mais bonitos e tudo, são desenrolados. Todos eles. Eu sou o único da família que não é desenrolado. Um único. Eu falo assim, da família que são lá de casa e dos parentes, entendeu? Todo mundo é desenrolado, é gente boa, é brincalhão, menos eu. Tanto que eu não sou o cara, eu não jogo truco, eu não bebo cerveja, eu não faço nada do que todo mundo faz. E uma vez eu tava numa festa, por exemplo, e o... O meu primo falou, cara, ah, ô... Nossa, Rafael, você é a ovelha negra da família, hein, cara? Você não faz nada que a gente faz. Aí eu falo assim, porra, velho, tá ligado? Sempre criticado, sempre fui muito criticado. Eu nunca fui elogiado na minha vida. Tanto que, por exemplo, muitos inscritos meus tão me ajudando e eu fico com aquele receio. Falo assim, pô, velho, por que esse cara tá me ajudando? Eu não consigo aceitar ajuda, entendeu? Porque eu nunca tive ajuda. Eu nunca tive ajuda. Igual, por exemplo, acho que até um dos motivos que influenciou eu... Porque eu nunca confiei em ninguém, eu não confio nas pessoas, eu não confio em ninguém, cara. Eu cismo com todo mundo. Eu sou muito bitolado e cismado com todo tipo de pessoa. Se a pessoa faz uma coisa boa pra mim, eu já fico, assim, cismado e começo até a criar ódio. Falei, não, por que que ela tá fazendo isso? Tá ligado? Isso é até um dos motivos, talvez, de eu ter ficado com raiva do BRD, por exemplo, tá ligado? Porque ele me ajudou muito. E eu fiquei, por exemplo, até eu fiquei tipo assim, não, vai, por que que ele tá me ajudando, cara? Porque ela tem algo de errado. Eu ficava desse jeito também, tá ligado? Isso entrava muito na minha cabeça. Porque eu não tinha... Ninguém nunca fez nada por mim, entendeu? Além do meu irmão. Então eu não aceitava ajuda. Se uma pessoa me elogia, igual, por exemplo, a esposa do meu irmão, ela falou, Cara, ó, Rafael, você tem que parar de achar que você é feio, você é um cara muito bonito. Eu não acreditei. Falei, não, eu não sou bonito. Eu não sou. Eu falei, cara, se eu fosse bonito, por que que as meninas me humilhavam tanto? Tá ligado? Dá troco de nada. Eu era sempre zombado, ponto de... Falei, se eu tava dentro de sala de aula uma vez, a professora fez uma prova, a escola tinha feito uma prova e tinha juntado duas turmas. E no meio assim, tava de boa, aí a menina entregando as provas, Aí o moleque, vulgo jubileu, não vou falar o nome dele, falou... Falou, não, ele é mesmo, começou a zoar pra c... Todo mundo da sala começou a rir, tá ligado? E eu não sabia reagir. Eu só ficava me vitimizando naquela época. Eu não sabia reagir a nada. Tipo assim, já fui muito, muito, muito humilhado. Sempre muito humilhado. Tá ligado? Eu era muito humilhado e na frente do meu irmão, mesmo os meninos que conheciam o meu irmão, eles não me humilhavam, porque eles respeitavam o meu irmão. Mas na minha frente era humilhação o tempo todo. O tempo todo, sempre fui muito humilhado mesmo. Aí o pessoal fala, mano. O pessoal fala, ah, você não é feio não, cara. Eu não consigo acreditar. Realmente não consigo, porque, sei lá, é difícil. É difícil acreditar. Eu não consigo me aceitar uma pessoa bonita. Nem um pouco. Na verdade, eu me olho no espelho e eu não consigo ver uma pessoa bonita nem a pau. E daí esse negócio de adversário, cara, é... Sempre foi, tipo assim, eu nunca tive amigo pra poder chamar pro adversário nem nada. Sempre foi minha família. Uma coisa que eu sempre buscava muito era meu pai e minha mãe falar de mim do mesmo jeito. Pois é, meu pai sempre gostou muito de conversar com o meu irmão. Tipo assim, ah, meu irmão isso, meu irmão aquilo. Ah, o Renato isso, Renato aquilo. O Renato sempre foi muito isso. Até o meu irmão mais velho já falou muitas vezes. Mas, tipo assim, eu nunca vi ele falando de mim. Toda vez que meu pai falava de mim, minha mãe sempre falava de mim. Ah, ele nunca deu trabalho. Nunca deu trabalho. Não tem história pra contar. Eu sempre quis ser aquele tipo de filho que queria impressionar eles. Eu queria antigamente. Hoje em dia eu cago e ando. Eu realmente parei de me importar com meus pais. Assim, de querer agradar eles, querer mostrar pra eles que eu também sou um filho bom. Eu sou um filho que vai dar orgulho e tudo. E eu parei. Eu falei, ah, não vai. Eu tentei me esforçar tanto e eu nunca vou ser enxergado. Pensei, eu nunca vou ser enxergado. Tanto que o meu irmão mais velho falou, nossa, eu tava falando, tava zoando assim, né. Ah, não zoou o Renato não, porque senão meu pai vai ficar boladinho. Aí minha irmã falou, você enxerga que meu pai vê diferença entre nós três? Você fica, você sente isso? Aí eu fui e falei, eu sinto, velho. Eu sinto que, tipo assim, minha mãe já falou na minha cara. Falei assim, meu pai, mãe, todo pai tem filho favorito. Aí minha mãe falou, é, o meu é o Renato. O Renato é o meu favorito. Ela falou na minha cara. Falei assim, igual eu. E eu fui parando de querer me falar assim, nossa, velho, eu quero mostrar que eu sou um filho que vai dar orgulho. Só que hoje em dia eu não me importo mais, cara. Então, tipo assim, se eu tô buscando conquistar as coisas, eu vou conquistar pra mim e fazer as coisas pra mim. Eu não vou buscar querer, nossa, velho, eu vou ajudar meus pais, eu vou fazer tudo por eles e tudo. Eu não vou, porque, tipo assim, eu não tive isso, tá ligado? Eu não tive isso. Se tiver esse negócio, quem me educou foi meu irmão, não foi nem meu pai. Eu sou o que eu sou hoje, que foi pra ser educado, me tornar uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade e tudo, foi por causa do meu irmão. Ele que me educou, ele que me corrigia, ele que fazia tudo. Não foi nem meus pais, entendeu? A minha base foi formada pelo meu irmão, meu irmão do meio. É igual, por exemplo, vocês acham assim, meu irmão já falou comigo numa obra. Rafael, eu não sei como é que você não me odeia. Porque, tipo assim, o tempo todo, velho, você sendo comparado, o pessoal te rebaixando, o pessoal te humilhando. E tudo pra mim dava certo, eu sempre tive sucesso, eu sempre tive tudo. Sempre consegui conquistar a mulherada, eu sempre tive tudo. E você foi tudo ao contrário. E mesmo assim, você não tem aquela revolta, você não tem aquele ódio de mim, tá ligado? Você é muito pelo contrário, a gente se ajuda muito. Você me admira, eu te admiro também, tudo. E eu sempre fui muito assim, cara. E, cara, é complicado, mano. Questão financeira, a gente nunca teve as coisas. Eu sempre usei roupas dos meus irmãos. Isso é normal, beleza, eu não acho ruim. Eu sempre usei roupas dos meus irmãos. Sempre... Eu nunca fui de ter brinquedo, nem nada, eu tenho muito brinquedo, essas coisas. Eu nunca fui de... Como eu era muito nerd, meus pais também não gostavam de ver no computador. E quem diria hoje, né? Eu ganhei a vida no computador. E meus pais nunca foi ter orgulho de mim, nem nada do tipo. A questão do meu olho também, tá ligado? É... Tipo assim, eu quando eu tiver um filho, eu quero ter um filho um dia. Bem tarde. Eu sei que meu filho tem muita chance de ser vesgo. E se ele for vesgo, eu vou fazer de tudo pra ele poder não desenvolver o estrabismo. Porque eu vou fazer o que meu pai não fez, por exemplo. Meu pai, se ele foi vesgo, ele sabe qual que é a sensação. E ele se cagou e andou pra mim, por exemplo. Ele não ligou, não se importou. E eu não vou ser assim com o meu filho. Eu não vou ser assim com o meu filho mesmo. Quando eu tiver meu filho, eu vou ser um pai muito... Eu vou ser um pai do c******, velho. Eu vou ser um pai... Se a mãe não for boa, eu vou ser um pai e uma mãe do c****** pro meu filho. Eu vou ser o mais cabuloso que tenho, velho. Eu vou ser motivo de orgulho pra ele, tá ligado? Eu vou dar o orgulho máximo pra ele, porque eu quero ser pra ele o que eu nunca tive. E eu vou sempre ensinar ele a se defender, tá ligado? Porque como eu não fui ensinado a me defender, eu sempre fui muito chorão na época de escola. Então eu nunca soube me defender. E eu fui aprendendo as coisas. Hoje eu aprendi a conversar, aprender a falar, aprender tudo. Depois de mais velho, depois que eu já tô velho. E agora que eu tô aprendendo as coisas, eu nunca tive... Porque eu nunca tive experiência com nada, tá ligado? Sair pro mundo, conversar, essas coisas. Eu tô aprendendo agora, mas eu não tenho medo de aprender, tá ligado, rapaziada? Então eu tô buscando agora a evolução, buscando a melhoria e tudo. Pra chegar, chegando com dois pés na porta. E falar pra vocês, cara. A minha vida mudou por causa de jogos online. Comecei no point blank, joguei point blank no nível mais alto. Jogava com a galera do cenário e tudo. Conheci o CS. Fui pro CS, comecei a me desenvolver. Eu vi que eu era muito bom no CS. E eu ficava naquele... Eu sou muito bom no CS, eu sabia que eu era bom. E o CS fez eu enxergar minhas qualidades na vida, tá ligado? Fez eu enxergar que eu não sou ruim em tudo na vida. Eu consigo ser bom em tudo também, tá ligado? Só que como eu sempre fui muito comparado e rebaixado pelos outros, por conta do pessoal sempre admirar meu irmão, aí isso me tirou a confiança. Olha, eu não tenho autoconfiança de conversar ainda na vida real. Eu chego na padaria de um bom dia, de um entrose e tal, mas eu sinto que eu não tenho aquele brilho. Eu não tenho isso, de as pessoas gostarem de mim, tá ligado mesmo? E, cara, o CS me ajudou muito, cara. Vocês me ajudaram muito. Eu era muito introvertido até pra mim, pra falar com uma câmera. Antigamente eu tinha vergonha, eu não conseguia falar, eu aceitava tudo. E depois eu comecei a criar vídeo pro YouTube, fazer essas coisas, eu comecei a me desenvolver mais. A melhorar como pessoa, a mudar absurdamente, a ser uma pessoa boa e tudo. E, cara, é incrível. Eu comecei a melhorar com tudo. Mas é isso, cara. Eu acho que, sei lá, eu sou muito traumatizado. Eu tenho um trauma de tudo. Eu não contei muita coisa ainda. Eu deixei de contar muita coisa pra vocês. Eu não quero chorar aqui, não, velho. Eu não quero chorar. É muita coisa, muita coisa arregaçada que aconteceu comigo. E, sinceramente, cara, eu acho que eu só tô aqui continuando as coisas só por causa de vocês, mano. Eu só continuo as coisas por conta de vocês. Porque, velho, eu já teria desistido há muito tempo. Eu não tenho vontade. Eu não tinha vontade antes do YouTube, antes de fazer essas coisas, antes do meu público me apoiar. Eu não tinha vontade de nada. Eu era um cara sem vontade nenhuma. E hoje mesmo eu tive uma conversa com o Daniel, um amigo meu, cara. Ele me ajudou muito. Me abriu a mente de muita coisa ali. E, velho, realmente, eu acho que eu tô com indício de depressão. Sei lá. Mas o fato de eu fazer vídeo pro YouTube tá me ajudando muito. Tá me ajudando muito a melhorar, tá ligado? A única coisa que me motiva é vocês mesmo. É vocês. Nada me motiva. Pra mim, minha vida... Eu sempre achei que minha vida fosse uma... Eu achava minha vida um lixo. Mas o fato de eu fazer vídeo pro YouTube me dá um sentido na vida. Me dá um rumo, tá ligado? Fazer as coisas pra vocês. Porque fora isso, velho... Eu não tenho motivo. Eu não tenho vontade. Mas eu tô melhorando, rapaziada. Eu vou procurar ajuda psicológica. Eu vou procurar as coisas. Eu tô melhorando. Velho, eu queria muito agradecer o pessoal que tá ajudando nas lives aí e tudo. Que tá me ajudando, dando apoio e tudo. Eu tô me ajudando na pessoa... Começando a ser um pouco feliz. Começando a ter uma alegria e tudo. E etc. O meu irmão também tá me ajudando muito. E etc. E muitas coisas. Eu queria muito agradecer vocês, rapaziada. Agradecer demais. Isso aí foi um pouco da minha história, mano. O pessoal acha que... Eu sempre fui playboy ou algo do tipo. Nunca fui playboy. Nunca tive condição pra nada. Eu sempre... Cara, eu sou muito traumatizado mentalmente. Eu tenho... Minha mente é perturbada. Eu não confio nas pessoas. Eu não tô aprendendo a ter as coisas agora. Tô aprendendo a ter empatia. E pra finalizar, cara. Eu gosto mais de animais do que de pessoas. Porque os cachorros sempre... Eu sempre tive uma facilidade muito grande com animais. Animais sempre gostaram muito de mim. O pessoal fala... Ah, aquele cachorro é bravo. Aí chegava perto do cachorro. O cachorro virava meu melhor amigo. Na hora. Instantâneo. Eu nunca tive um cachorro que não gostasse de mim, por exemplo. Tá ligado? Eu sempre tive um cachorro. Foi amigo meu. Instantâneo. Eu sempre gostei muito de cachorro. Eu sou o cara que abraça, beija cachorro. Ele não tá nem aí, velho. Ah, é sujo. Tô nem aí, mano. Mas eu sou assim, mano. Eu não gosto muito de pessoas mesmo, não. Tô aprendendo a gostar agora e confiar em pessoas agora. Mas é isso, mano. Eu acho que isso é um pouco da minha vida. E etc. Eu... Realmente... Tô melhorando. Tô buscando agora... Fazer uma coisa certa. E trazer o melhor pra vocês. Fechou, rapaziada? Mas isso aí é um pouco da minha vida. Não tem como fazer algo cômico sobre essa vida aí. Porque... Tá ligado? Eu não contei muita coisa ainda. Muita coisa. Mas... É isso, mano. É só um pouquinho. Só a pontinha do iceberg pra vocês. Fechou? Mas é isso, família. Tamo junto demais. Muito obrigado por eu ter feito a desabafa aqui também. Foi aliviador pra c... E é isso, tropa. Eu vou começar a trazer mais vídeos sobre o meu dia a dia. Vou entrar na academia por detrasão. Se o conteúdo de academia pra vocês. Fechou? Naquele jeitão. E é isso, família. Tamo junto demais. E muito obrigado, tropa.